Boa tarde pessoal, estamos aqui no parque Gonçalves Ledo Vamos descer agora a avenida, a ladeira Geraldo Mello Com Marcel Web X e Maurício Web Vamos ver como é que está o trânsito no sentido Poço Essa rua aqui é o Dom Antônio Brandão, agora vamos descer a avenida Geraldo Mello Vamos ver o Dom Antônio Brandão Trânsito tranquilo, nossa carona termina por aqui Um abraço e até o próximo vídeo